É uma maneira diferente e é uma maneira muito feliz de começar o fólio. Eu particularmente tenho uma paixão antiga por comboios, então acho que foi uma ideia muito feliz. Está a resultado. Muita utopia, muita festa. Eu acho que a palavra é festa. Festa do livro, festa do pensamento. Eu acho que o que já estamos assistindo a este comboio e que o fólio propicia este encontro de pessoas, este encontro entre os autores e os seus leitores. Nós começamos com o Prémio Nobel, o Naipul, que é um dos maiores escritores do nosso tempo, é um dos meus escritores preferidos, mas temos outras mesas com autores importantes hoje. Eu destaco a mesa do Brighton, Brighton Bar, que é um poeta absolutamente extraordinário. Eu quero muito ver as mesas todas, mas em particular essa.